Quer saber quem é o cara que tá passando com a tropa De dois e de versátil, com vinte e solta e volta Quer saber quem é o... Calanzinho? Sabe eu vulgo na pistola Quer saber quem é o... Soró? Sabe eu vulgo na pistola Sabe eu vulgo na pistola Sabe eu vulgo na pistola Quer saber quem é o... Bebel? Sabe eu vulgo na pistola Quer saber quem é o... Professor? Professor? Sabe eu vulgo na pistola Quer saber quem é o... Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Você que tem a Maria cozinha, então só não ficou Cara de santa, mas de santa ela não tem nada E aí, aí, aí Então vem dançando pro xia que tá de plantão Soró? Me faz na treta Toxi no baile Toxi no baile Ah Quer saber quem é o... O cara que tá passando com a tropa Que tá passando com a tropa Que tá passando com a tropa Quem sabe quem é... Quem sabe quem é... Quem sabe quem é... Quem sabe quem é o... O cara que tá passando com a tropa De doce, de versátil, com vinte e som, dá de volta Quer saber quem é o... Calanzinho? Sabe quem é o... Soró Quer saber quem é o Bebel Quer saber quem é o Professor Só vê o vulgo na pistola Só vê o vulgo na pistola Só vê o vulgo na pistola Quer saber quem é o cara Que tá passando com a tropa De dois e de versátil Com vinte e solta e volta Quer saber quem é o Calanzinho Só vê o vulgo na pistola Quer saber quem é o Soró Só vê o vulgo na pistola Só vê o vulgo na pistola Só vê o vulgo na pistola Quer saber quem é o Bebel Só vê o vulgo na pistola Professor Professor Não faz nada